Olá! Salve, salve! Que a graça e a paz de Cristo estejam reinando aí nos vossos corações! Estou aqui nesse grande lago e aproveitei a oportunidade para fazer este vídeo, me lembrando bem aqui, gente, da passagem em Mateus, quando Jesus Cristo pediu aos seus discípulos que passassem para outra banda do lago que Ele iria depois, que Ele despedisse a multidão. E aqui me lembro bem que naquela ocasião o barco já estava no meio do mar e Jesus Cristo agora resolve andar sobre as águas e encontra com eles e aqueles discípulos ali, até temerosos, achando que seria um discípulo. Jesus Cristo realmente disse para eles, olha, não tem mais porque sou eu. E aí Pedro, mais corajoso, disse, Senhor, se tu és mesmo Cristo, manda que eu vou contigo. E aí Pedro realmente andou por cima das águas. Aí eu fico imaginando aqui a coragem e a fé de Pedro, gente. Quando a gente olha para um grande lago desse aqui, o poder está andando por cima das águas, é só realmente a fé que faz isso. Talvez você realmente esteja numa vida tão confortável que não se sente encorajado para sair de onde você está. Mas muitas vezes nós temos que sair do lugar de conforto para um lugar onde possamos buscar novas aventuras e novidades, porque só a nossa fé é capaz de fazer isso. Os outros discípulos não tiveram coragem, ficaram ali, sentados no barco. Mas quem criou a história foi Pedro, porque ele realmente teve coragem de sair do barco para o encontro de Jesus. Existem situações na nossa vida em que nós precisamos sair do barco para irmos ao encontro de Jesus. E assim, realmente, ele estará nos mostrando a grande vitória que ele é capaz de fazer nas nossas vidas. Porque somente com ele nós podemos estar tanto no barco quanto fora dele, porque ele é poderoso para segurar nas nossas mãos. Quando Pedro sentiu medo, ele começou a afundar, mas perto de Jesus ninguém afunda. Jesus Cristo estendeu a dar a mão para ele e colocou de novo de pé e disse, Levanta Pedro e continue andando comigo de volta para o barco. Então a gente percebe realmente que Pedro teve fé duas vezes para encontrar com Jesus e para voltar para o barco. Isso aí, gente. Não esqueça de deixar o seu like ao chegar nesse vídeo aí. Não perca a sua fé. Encoraje-se, porque Cristo está sempre do seu lado para te dar e estender as mãos e colocar você de pé para uma grande vitória. A você assistir esse vídeo aí. Lembre-se dessa passagem e saiba de uma coisa. Por mais que seja um revolto às águas, Cristo vai estar sempre do teu lado para te dar vitória. Muito obrigado e que Deus abençoe. Em nome de Cristo.